Ai meu Deus do céu! Caraca! Ó aqui! Ai meu Deus! Nossa! Não, não! Não quero olhar no bichão! Nossa! Que doideira! Vamos! Aí eu vou aí galera! Não é não! Cuidado! Ó aí! Ó aí! Ó aí! Ó! Olha aí que a gente ganhou! Ai meu Deus! Não! Ai meu Deus! Não! Que louco! É muito irado! Ai meu Deus! Ah! Aê! Tá no... Tá no... Tá no... Aqui! NOOOOOO! NOOOOOO! A gente tá onde a gente é! Caraca! 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 Tá no caro, certo! Tchau, tchau.